A Polícia Judiciária Civil do município de Vila Bela da Santíssima Trindade está deflagrando a operação Ed Sumos. A ação já realizada na data de ontem resultou na apreensão de 32 veículos que foram encaminhados para o pátio da Polícia Judiciária Civil. Esses estavam sendo conduzidos por pessoas que não possuem a Carteira Nacional de Habilitação, bem como a documentação totalmente irregular. A ação ainda vai ter continuidade na cidade de Vila Bela. Em coletiva imprensa, aqui em Pontes de Lacerda, o delegado doutor João Paulo Berté deu detalhes de como que se deu a apreensão de 34 veículos através da Operação Ed Sumos. É realmente uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Polícia de Vila Bela. No intuito de fazer esse combate qualificado, essa repressão qualificada a crimes de trânsito que vinham acontecendo ali na região de Vila Bela. Eram várias denúncias que davam conta de pessoal que estava dirigindo sem carteira, pilotando motocicletas sem carteira, realizando manobras perigosas, colocando em risco tanto o cidadão usuário ali da via pública quanto a própria pessoa que estava praticando essa infração. Então, diante dessa grande demanda de denúncias, dando conta desses tipos de atos, foi designado então as equipes policiais para realizar esse trabalho de repressão qualificada, realizando abordagens. Essa atuação também tinha como escopo realizar revistas veiculares, no intuito de tentar localizar drogas, armas, algum indivíduo com mandato de prisão em aberto. Mas, assim como o desenrolar da ação, foram escolhidos como resultado a apreensão de 34 veículos, todos com alguma irregularidade de trânsito. Os veículos foram encaminhados inicialmente agora para a delegacia de Vila Bela, foi chamado o apoio da Polícia Militar para a realização da lavratura dos autos de infração de trânsito, né? E, na sequência, esses veículos serão encaminhados para o pátio do Celetra Municipal. Pessoas sem a CNH, maiores de idade ou menores também foram encaminhados pela polícia? A maioria dos abordados dessas últimas duas noites foram maiores de idade, né? Havendo um menor de idade também, o procedimento será realizado, né? A apreensão tanto do veículo quanto do encaminhamento e lavratura de multas. Porém, também, nesse caso, pode ser chamado ali o pai, né? Daquele adolescente infrator também, para também responder um procedimento relacionado a ele permitir que essa pessoa sem CNH tivesse, né? Esse adolescente sem CNH tivesse posse daquele veículo. Então, vão ser feitas demandas, algumas pessoas ainda vão, além de responder essa parte administrativa de multas, também acabarão respondendo o eventual processo criminal. Essa operação foi alguém pego, dirigindo sob efeito de álcool, doutor? Não, nessa operação ela teve como escopo, principalmente, essas irregularidades mais relacionadas à falta de CNH ou direção de veículo automotor, gerando perigo de dano em via pública, né? Ela não teve um escopo específico do lado ao consumo de álcool, mas se fosse flagrado algum condutor dirigindo algum veículo após a ingestão de álcool, seria lavrado a documentação pertinente. A ação sendo realizada pela Polícia Judiciária Civil, esse trabalho em congênito, para deixar claro que Vila Bela não é terra sem lei. Exatamente, foi um bom resultado, 34 veículos aí, questão de duas noites, uma foi a noite do feriado, para o feriado, de seis para sete, outra agora de sete para oito. E teve essa situação, a gente está tentando prolongar essa questão das abordagens, isso gera um bom resultado. Segundo relatos até dos próprios policiais, essas motocicletas, principalmente, que fazem modificações de escapamento, que provocam muito barulho, né? Numa das ações que eles realizaram, a apreensão de uma dessas motocicletas, onde o indivíduo não tinha CNH, o pessoal que estava ali numa praça com os filhos, até chegou a aplaudir a equipe, porque, pô, se entendeu que aquilo ali era uma situação complicada, né? Gera um barulho, gera um estresse para a população, e ainda, né, se as pessoas sem CNH dirigem, às vezes, pilotam motocicletas, fazendo manobras perigosas, colocam em risco até a vida das crianças. Para isso, final de semana, está prevista uma cavalgada na cidade de Vila Bela. Essa movimentação preocupa ainda mais o trânsito no município? Exatamente. Eventos, né, com grande participação popular, demandam uma atenção especial por parte dos órgãos de segurança pública, e a Polícia Judiciária Civil está nesse trabalho, imbuído dessa tarefa, né, de trazer a segurança e a paz ali para a população de Vila Bela. O que chama a atenção é o nome da operação. Ela encerra essa semana ou ainda continua aqui na região? Então, nós estamos tentando prolongar essa operação, porque, como a Polícia Judiciária Civil tem um ramo, né, de atribuições bastante extenso, uma delas é a investigação também relacionada a infrações penais, aí, de acordo com o que for acontecendo, com os resultados da operação e também com a sistemática do final de semana de infrações penais que venham a ocorrer na região, nós vamos tentar dar andamento, sim, à operação. Obrigado.